Música Gente, a gente tá aqui ó No ensaio da gravação Gravação amanhã Da Cavaleiros no Forró Olha aí ó, DVD DVD aqui Aracaju Vamos ou... Chegou, chegou, chegou Chora Dinossauro Amor tem gravação Chegou, chegou Chora Começou o tempo eu Estou a praticar comigo E agora sou o tipo Deixar a conta Para os meus amigos Eu pude tudo Que eu fiz Vai compartilhar no tempo Não esqueça de ser No ar Eu só não acho que eu sei Que tua vida tem salve Te消at引ho Te消at finalmente Acalma Cancunção Masли a tragédia Se afetou V Women Masavin V Express Vaporizar E alemão Que eu fiz Claro Que eu fiz Hoje em dia E amanhã Amém. 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 Amém.